A atividade alusiva ao Dia Mundial da Água proposta pelo professor de Biologia Sérgio Faria foi reunir um grupo de estudantes para realizarem um abraço simbólico no rio Guaxupé. Esta ação é um alerta sobre a escassez deste bem puro e precioso. Para chamar a atenção das autoridades constituídas, da importância de nós preservarmos esse líquido, que a quantidade que ele existe é muito pouca e sem ele a gente não consegue viver. E a quantidade dela no planeta é muito baixa, porque as pessoas têm noção de qual é a porcentagem de água de rio que tem no planeta. É 0,0001%. Outra atividade paralela relativa à programação do Dia Mundial da Água também contou com a participação de alunos na plantação de diversas espécies de mudas de árvores nativas da região às margens do rio, no trecho próximo ao Parque da Mogiana. Diz que as mudas que têm que ser usadas, as árvores que devem ser usadas, elas devem ser de até 60 quilômetros do local de onde você está plantando. Então nós pegamos mudas do entorno de 60 quilômetros, porque muito mais longe do que isso, essa planta é exótica e os animais acabam não reconhecendo essa planta. Então para fazer a recuperação de área degradada tem que ser mata nativa, não pode ser árvore exótica. Estas atividades foram realizadas com o objetivo de destacar a relevância da preservação das águas e os próprios alunos sabem muito bem desta necessidade e a importância de todos se conscientizarem que preservar e cuidar é preciso. A gente tem que lembrar que a água não é infinita. A gente tem que pensar o seguinte, a água acaba, então a gente tem que preservar, a gente tem que saber usar. Essas mudas ajudam na preservação do rio Gospé, que as saízes filtram a água. Essas mudas, se elas têm água, elas conseguem absorver mais o carbono jogado na atmosfera, pelos carros, ônibus, coisas que prejudicam o meio, a camada de ozônio, o meio ambiente. Segundo o professor, a participação de alunos tem aumentado a cada ano em eventos desta natureza, mas ainda falta muito interesse de estudantes em abraçar causas de enorme importância para nós e futuras gerações. Não precisava de participar mais porque a situação é muito delicada. As pessoas não têm noção de que abre a água, abre a torneira e sai a água. Quando começar a faltar de maneira efetiva, talvez seja tarde demais. A água disponível em nossos rios representa apenas 0,001%, diminuindo cada vez mais devido ao consumo indiscriminado, desperdício e principalmente pelos impactos do homem sobre o solo. É preciso conscientização. A água doce é fonte responsável pela produção de alimentos e colheitas. A biodiversidade, os ciclos de nutrientes e as atividades humanas dependem deste recurso natural. Sem a água, a qualidade adequada da vida fica comprometida. A população pode participar sim, economizando água, economizando água e apoiando políticas públicas que façam recuperar, que façam manter a água em qualidade boa de uso para estas gerações e para gerações futuras.